A gente só tá ajudando, depois a gente tem que beber, mas aqui nada se tem. A gente só tá ajudando. Não, tá ajudando o cara que caiu aqui, aí por isso que acabou o negócio dela aí. Mas é o que acontece? A gente descarregou totalmente, ele não carrega. Carrega na tomada? Tá, mas a tomada não carrega, tá ligado? Eu já não consigo carregar nem nesse celular aqui, ó. Agora não tá carregando. Não tava carregando. Não tá carregando. Não tá carregando. Eu vou pegar a cana de açúcar para me mostrar amanhã Em tradução não tem nada, amigo A gente estava precisando de uma cana de açúcar Não tem que se esquecer, não Ah, esse que ligo de manhã Eu vou agora, vou sair daqui, vou lá no secado Mas eu vou pedir para a gente levar Me falar sobre esse pastel lá Vou tentar a causa dos caras para a gente falar Esse pastel tem mesmo Esse pastel até tá mix Eu vou deixar esse pastel até o meu hoje Ah, é? Ó, tchau Agora você vai até que meia-noite Eu vou lá no secado Eu vou deixar aqui Eu vou ajudar a galera Você toma uma cerveja